O transplante capilar na técnica FUE, que retiramos as unidades foliculares uma a uma, não é tudo igual. Não basta ser um transplante FUE para dar um resultado perfeito de aérea doadora, com cicatrizes imperceptíveis. Para isso, é necessário ser muito bem feito. Nessa retirada, o tamanho do pante utilizado conta muito. Pantes menores de um milímetro são os que vão oferecer essa possibilidade de não deixar marcas na área doadora. Quando se utilizam pantes, que são esses instrumentos cilíndricos de corte, quando eles são grandes, eles podem deixar cicatrizes na região doadora, tão perceptíveis quanto a técnica de corte. Então, é muito importante saber como é feita essa retirada, mesmo na técnica FUE, que não é tudo igual. Nós, aqui na Clínica Gráfico Maranjo, utilizamos pantes de 0,8 a 0,9 de diâmetro. Isso permite uma recuperação excelente de área doadora com essas microincisões imperceptíveis. Obrigada!